Já são quase 10 anos à frente da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada. Um trabalho intenso que Dom João Brás de Avis faz com amor e muita dedicação. Ele conta que um dos maiores dons do seu trabalho na sede mundial da Igreja Católica, neste momento, é a convivência pessoal com o Papa Francisco. Nós sentimos que entre o nosso de Castelho, tanto eu quanto o nosso arcebispo secretário, o Mons. José Carvalho, nós sentimos que há com o Papa Francisco uma relação imediata, uma relação transparente, uma relação de pai para filhos, uma relação, digamos, de completo entendimento. Nós não temos dificuldade, nós preparamos as coisas, deixamos em aberto, colocamos para ele e recebemos dele a resposta e colocamos em prática. Tem sido uma escola de comunhão e tem sido também uma escola de a gente poder, digamos, receber a sabedoria do Papa Francisco. O Papa Francisco impressiona muitas coisas. Impressiona o seu amor aos pobres. Isso, eu redescobri isto. Realmente, como nós precisamos que a Igreja se desloque sempre mais para os pobres. Que ela tenha essa presença no meio dos pobres, que ela seja esperança para os pobres, em nome de Jesus. Não em nome de ideologia. O Papa não trabalha com ideologia, ele trabalha com o Evangelho, ele vive o Evangelho. Durante a entrevista, o cardeal D. João Brás de Avis demonstrou que está muito preocupado com a atual situação do Brasil, em meio à pandemia do novo coronavírus. E deixou uma mensagem de esperança para os brasileiros. O que me preocupa muito é a divisão das nossas autoridades. Às vezes, o problema político toma o lugar da defesa da vida. A defesa da vida, ela está acima, seja da economia, seja das opções políticas. E se nós não temos essa maturidade para ver as coisas desse modo, nós acabamos depois prejudicando todo o nosso povo. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.